Oi pessoal, meu nome é Lilian, sou professora de Biologia e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as características gerais do grupo de plantas conhecido como angiospermas. As angiospermas, elas compõem o grupo mais diversificado que existe no planeta Terra atualmente. São conhecidas mais de 300 mil espécies e estão sendo descritas novas espécies. Essa razão do sucesso desse grupo se deve ao fato delas apresentarem um potente sistema condutor de substâncias dentro do corpo da planta e elas são o primeiro grupo a apresentar flores como uma estrutura de reprodução e os frutos que vão proteger a semente. Dentro dessas 300 mil espécies de angiospermas, a gente tem uma diversidade muito grande de tamanhos formatos e modos de vida. Vamos falar um pouquinho então sobre as flores. As flores, elas são conjuntos de folhas modificadas, adaptadas para exercer uma atração sobre um animal, por exemplo. Em geral, plantas que são polinizadas por animais têm essas características. Plantas que são polinizadas por vento ou por água, elas não têm essa característica como uma maneira de economia de energia. Os frutos, eles são as estruturas originadas depois da fecundação do gameta feminino dentro da flor. A flor, ela perde as peças florais, aquela estrutura vistosa que atraiu o animal e vai dar origem a um fruto. Ele pode ser um fruto seco, um fruto carnoso e pode inclusive servir de alimento para outros animais, ajudando na dispersão das sementes. Outro aspecto importante desse grupo de plantas é que elas são as plantas mais utilizadas na alimentação dos seres humanos. Delas também são fabricados os biocombustíveis, como o etanol, seja ele da cana-de-açúcar ou do milho, fabricação de imóveis, com utilização da madeira, construção de casas, etc. Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto